Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o músico Dissouza. Ainda é Dissouza, né? Não mudou ainda não, né? A crise de identidade não baixou agora não, né? Pois é, rapaz. Eu estou achando que além de reverente, você é muito louco. Eu vou explicar porquê. Eu tenho um irmão que é baterista, é músico, também é baterista, de duas bandas. Meu irmão chama Guilherme Cossi, ele toca na Impurity e na Bone Croucher. E eu vejo os malabarismos que ele faz para poder cumprir as agendas das duas bandas, com agendas de ensaios, de shows, de viagens, e você multiplica isso várias vezes, você toca em sete bandas em Belo Horizonte. Isso não é muita loucura, né? Como é que você faz para poder administrar a agenda dessas sete bandas? Quais são essas sete bandas? E como que você lida com o estilo de cada uma delas? Pois é. Isso tudo começou até uma história muito interessante, assim, porque vem de quando eu morava lá na vila, na vila do Acabamundo. Sim. E eu tinha uma amiga que morava no Mangabeiras, que é do lado, né? Então, ela era a minha única amiga que não era da favela, né? Mas era vizinha, né? Sim, sim. Então, eu ia a pé para a casa dela, que é a Luísa Brina, que é uma grande compositora, toca no Graviola e tem um trabalho solo dela também, na qual eu toco junto com ela. É uma das bandas. Sim. Antigamente, a gente tinha uma banda... Nessa banda você toca o quê? Percussão. Percussão, tá. Aí, na banda da Luísa, antigamente a gente chamava Mutum, é uma banda que tocou muito aí num tempo atrás. E eu, nessa época, nas comunidades periféricas, tenho um pouco uma cultura de que quem mora lá, às vezes fica muito preso naquele universo, né? Sim. Então... Não dialoga com o mundo exterior. Aí você vai para a escola, da escola para a casa, às vezes da casa para a igreja, da igreja, para a escola para a casa, né? Do trabalho para a casa e por aí vai, né? Fica ali nos três. Fica no mesmo circuito. E ter conhecido a Luísa Brina foi uma libertação na minha vida, porque eu, nessa época, mesmo fazendo projetos sociais e tendo contato com várias coisas, eu ainda circulava nessa prisão, assim, que é muito natural, né? Sim, sim. De quem mora dentro da favela. E a Luísa Brina foi a minha amiga, né? Que na época eu chamava de amiga rica, né? Que depois eu fui entender que rica é outra coisa. Ah, pois é, pois é. Mas, para o meu ponto de vista da época... Os conceitos são múltiplos, né? E aí, foi uma oportunidade muito única, assim, porque aí eu entrei para a banda dela, conheci outras pessoas que não moravam na favela, né? Então, tive a oportunidade... Eu lembro que, em época de reunião, assim, até tinha meio que vergonha de falar, porque eu falava de um jeito diferente e tal. Sim. Mas, com o tempo, eu fui me agregando, assim, meio que adentrando no universo da cidade, né? Então, não sei como que eu faço para dar conta disso tudo, mas começou assim, né? E hoje a gente tem, na cidade, né? Belo Horizonte, uma cena autoral muito forte, né? Sim. E que se faz pelo coletivo, que se faz pela união de pessoas, né? Sim. Mas quais são as bandas? São sete, não é isso? É. Quais são as bandas? Na verdade, são mais de sete, mas... Ah, é? Eu já estava achando que sete era loucura, então agora eu já nem sei mais. Não, porque sete são as que eu toco fixo, né? Assim, tem o Gustavito. Sim. Que chama Gustavito e é bicicleta. É cheio de, assim, fulano e alguma coisa. Sim, sim. É moda. Gustavito e é bicicleta. Aí tem Luísa Brina e o liquidificador. Luísa e Gabriel e os escafandristas. Tem o Rafael Dutra. Aí é só ele mesmo. Não é Rafael Dutra e a cadeira, não. Tá solitário. É Rafael Dutra. Tem os Dead Lovers. O Rafael Dutra não tem crise de identidade, não, né? Não, não. Ah, então tá bom. Ele sempre foi o Rafael Dutra. Tá certo, então. Aí tem os Dead Lovers. Eu falei cinco, né? Isso. Tem a banda Brilha, que é a banda do Bloco Então Brilha. Tem a Dê Mussolini, que acabou de lançar disco agora também. Uma grande amiga, também participou do meu. Falei quanto? Sete? Já. Você acha que você tá alugando? Tem o Urucum na Cara. Oito, não é verdade. Olha. O Urucum na Cara, que é uma banda muito antiga aqui da cidade. O trabalho, faz essa fusão de cultura popular com música contemporânea e tal. E em todas elas você toca percussão ou toca outros instrumentos também? Isso, isso. Em algumas eu me arrisco também. Um pouco de violão, um pouco de teclado. No Dead Lovers eu toco guitarra às vezes. Agora me explica como é que você consegue conciliar a sua participação em todas essas oito bandas, né? Pois é. Como é que é isso? Como é que você administra esse tempo? Às vezes, eu sou uma pessoa que... Eu... Às vezes me sinto em depressão quando eu não faço nada. Mas eu acho que eu herdei isso um pouco. Você é hiperativo? Sou. Sou separativo. Eu tomei quatro bombas na escola. Você não conseguia ficar? Aí uma vez... Era escola pública, né? Aí uma vez me matricularam no Santo Antônio. Aí eu tomei bomba em setembro. Foi a quinta bomba. Depois eu formei e tal. Nunca dei muito conta de ficar parado, sabe? Então, acho que isso vem um pouco da minha experiência do interior também, né? Como eu te contei na cidade. Você fazia muita coisa. Fazia muita coisa, acabou que... Experimentava muita coisa. Acho que eu só sei ser assim. Maravilha. Vamos falar agora do seu CD. Vamos lá. Eu queria até mostrar aqui, porque ele tem, além de um trabalho musical muito interessante, como nós já começamos a falar, pluralidade de ritmos, de propostas conceituais e tal, tem também esteticamente uma proposta muito interessante, ousada, né? Você, inclusive, aqui, multi-instrumentista, está aqui abarrotado, está quase enterrado nos instrumentos, né? E além dessa capa, digamos assim, né? Essa proposta gráfica é muito interessante, muito contemporânea, né? É do coletivo Reves, que são um grupo de amigos, são três pessoas, é o Denão, o Escape e o Chanso. E a gente quis fazer, né, assim, quando... Porque diferente de como se é geralmente, esse trabalho gráfico foi sendo feito junto com o disco, né? Porque geralmente você termina o disco, apresenta as músicas e o artista pensa o desenho a partir disso, né? Sim, ele foi desenvolvendo ao longo do processo. Foi desenvolvendo junto, né? Então, quando eu botava uma voz diferente, ele já pensava um desenho que ia combinar com essa voz, né? Sim, sim. Então... E tem ainda um encarte aqui, muito interessante também, muito criativo, não é? Com as ilustrações aqui, parecendo um gibi, não é? A ideia do gibi, né? Isso. E as ilustrações muito interessantes, muito colorido. A Ed Sousa aí dentro é um personagem que vai vivendo as histórias que têm a ver com as letras, né? Ah, tá. É um trabalho muito interessante. Muito potente, né, em termos de estética, não é? Isso, isso. A gente quis fazer um CD porque hoje, né, assim, nós estamos na era digital, né? Sim. Então, todo mundo, ninguém compra mais disco, né? Todo mundo baixa pela internet, tem tudo disponível no YouTube. Então, a gente pensou em fazer um material que fosse atrativo, né? Que o produto fosse atrativo também, né? Que não só, né? Que fosse visualmente atraente também, né? E me diga uma coisa. E o repertório? Nós já falamos que são ritmos brasileiros diversos, né? É uma multiplicidade de ritmos e sons muito grande. Mas agora, com relação às composições, são todas composições suas? É um disco totalmente autoral? Como é que é essa história? É um disco todo autoral, exceto a segunda música de um grande amigo, Evandro Menezes, que foi, inclusive, meu educador nas duas ONGs. E depois, quando eu assustei, entrei na faculdade, ele estava lá no aula também. Me acompanhou aí durante várias etapas da vida. E é um grande amigo. Evandro Menezes, que fez a música da fofoca. E aí eu fiz o arranjo para ela. Que são aquelas duas fofoqueiras que ficam falando, né? Isso, isso. O tempo todo lá. As intrigas. Exceto essa música, todas as outras são minhas. Às vezes parceria, às vezes solo. E eu não sei se eu fiz uma leitura adequada, mas ao ouvir o disco, eu percebi muito, assim, de Tropicália, daquela coisa de colocar tudo no liquidificador e aceitar todas as propostas. Teve alguma coisa disso? Você tem alguma ligação com a Tropicália? Você admira esse tipo de trabalho? Ou não tem nada a ver? Você se inspira em outros artistas? Como é que é isso para você? Talvez a principal referência musical para esse disco é o Tom Zé, que é um artista do qual eu me inspiro muito. Sim. Tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente, tocando junto com ele num festival de música acústica. Na cozinhar eu estava acompanhando o Gustavito. Sim. E o Gustavito foi selecionado, a gente tocou junto. Ah, certo. E é uma grande referência, assim, para mim, desde... Lembro que quando eu escutei o Tom Zé a primeira vez, eu fiquei em estado de choque, assim, de tanta... O quão aquilo soou para mim algo inovador e criativo e desafiador, né? Porque todo mundo da Tropicália foi para um caminho mais... Tem o Gil, tem o Caetano que optaram por uma proposta estética mais pop, mais comercial e tal. E o Tom Zé sempre foi o cara da pesquisa, né? Ele se mantém sempre irreverente, sempre revolucionário, inovador, criativo. Tanto é que ele está com a idade que tem, né? Já mais de 70 anos e parece um menino, né? Inclusive o próprio corpo dele, a movimentação corporal dele é de um garoto, né? E a plateia também que o segue deve ter, assim, um terço da idade dele. É, verdade. Então realmente é uma referência forte na sua vida. Referência forte. E outra referência é o Raul Seixas, que é uma figura que também me toca muito, assim, muito até por uma lembrança que eu tenho do interior, de quando eu escutei... Quando eu escutava na fita cassete sentado no chão da sala, assim, em frente ao som. Eu lembro que eu escutava muito rádio, né? Assim, eu sempre gostei muito de música, escutava muita rádio, estava muito... Pegava uma fita aleatória, assim, na casa do meu avô e botava. Mas o Raul Seixas era algo que me chamava atenção pelas letras, né? Era a única música que me fazia pensar, que me fazia questionar o que ele estava querendo dizer com aquilo. Era mais filosófica, né? Isso, isso. A proposta, né? Eu ficava inquieto, o que é que esse cara está falando aqui? E as outras músicas não, as outras músicas eu só dançava, né? Ia pela aquela coisa da massa e tal. E o Raul tocava nesse lugar questionador, né? E a gente fazia pensar, né? Refletir. É uma grande referência também para o disco. Ah, que maravilha. Duas referências fantásticas suas, né? Então, para o seu primeiro disco já começou bem, bem apadrinhado, né? Eu posso até mudar para o Tom Seixas, né? Talvez. Aí, na sua crise de identidade, de repente, você cria já um outro personagem, né? O Raul Zé, né? Aí. Zé Raul. Qualquer um dos dois vai ficar muito bem. E nós vamos fazer mais um breve intervalo nessa conversa gostosa, lúdica, Kiki, né? Com esse rapaz irreverente, né? Que é o de Souza. Mas logo, logo a gente volta continuando o nosso papo. Não saia daí. Até breve. E aí E aí E aí E aí